Vamos lá pessoal, agora eu estou aqui na parte de frente do Rei Radan, do General Radan, vamos ver como é que vai dar aqui. A gente está nesse estado aqui, com essas armas. Minha vida, vamos ver. Champions! Ah, indeed, eu pensei... Bem, é nada mais do que o General Radan, mesmo, para pensar. Eu poderia enfrentar um grande campeão do Shattering. Um demigod-in-org. Mas... Deixe-se acertar. Eu, Iron Fist-Alexandre, que eu adorarei aqui. Que bugu, vamos ver. Muito doido esse bicho aí, que é um pote. Sorceria. Bem-vindo! A estrelas nos alivou. O festival está quase agora. General Radan. Meu querido Demigodos do Shattering, te espera! Champions, prepara para a batalha! Defeat o general, claim a glória, e pegue esse grande rune! Uma celebração da guerra! Festa Radon! Você está bem e preparado para o festival? Antes de começar, deixe-me pintar você a full imagem. General Radon é cruzado por helpes, e como vencedor diz ser bom. Festa Radon! Festa através do seu corpo! Festa dentro, Muitas são longues. Agora ele gathers os corpos de seus amigos e foes, corrigindo em eles como um cachorro. A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . Xiu-ha-de Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.